Música Sem que a menina se arrecedesse, o mundo inteiro foi ficando encantado, como o pastor, porque ele deveria estar a voar de qualquer lado, e de qualquer lado aprender de voltar. Ah, muito maravilhoso, que guarda em algum lugar secreto, o pássaro encantado que se ama, e foi assim que a menina, cada noite, ia para a cama, triste de saudade, mas feliz com o pensamento, quem sabe se lhe voltará amanhã, e assim torvia e sonhava com a alegria do reino. Música 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 Música